Seria mantida a correção gramatical do período, caso a locução iam ocorrer, fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam, mas apenas a substituição por ocorreriam preservaria a ideia original do texto. Então veja bem aqui, a gente tem aqui, foi possível assinalar áreas pequenas onde criminosos mais atuavam, onde se sabia que crimes iam ocorrer, onde se sabia que crimes iam ocorrer. Esses crimes já estavam ocorrendo? Não, mas crimes poderiam ocorrer, eles iriam ocorrer, concorda comigo? Então é só, foi possível assinalar áreas pequenas onde criminosos mais atuavam, onde se sabia que crimes iam ocorrer uma forma de prevenção, né? É uma forma de prevenção. Então, onde se sabia que crimes iam ocorrer. Terror, se eu falo crimes iam ocorrer, não caberia também que os crimes iriam ocorrer? Sim, concorda comigo? Iam ocorrer ou iriam ocorrer. Concorda comigo? Iam ocorrer ou iriam ocorrer. A gente tem aqui, então, uma locução verbal, modal, né? E ela transmite para a gente uma ideia hipotética. Iam ocorrer, iriam ocorrer. Veja aqui, caberia mesmo o iriam, concorda comigo? Mas o autor utilizou iam, que é o pretérito imperfeito indicativo, né? Do verbo o ir. Beleza? Tranquilo. Aí a questão pede o quê? Olha só. A questão pede o seguinte, olha. Se ela fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam. Mas apenas a substituição por ocorreriam preservaria a ideia original do texto. Aí a gente comentou, né? Olha só. Crimes que iam ocorrer. Que crimes iam ocorrer? Isso daqui, ó, é uma hipótese. Cabendo também iriam ocorrer. Mas a questão pediu o quê? Ocorriam ou ocorreriam. Cara, é o seguinte, se eu coloco ocorriam, ó, crimes iam ocorrer, crimes iriam ocorrer, crimes ocorreriam. Manter a mesma ideia. Porque aí iriam ocorrer, ocorreriam, eu tenho o futuro do pretérito, marco uma hipótese, né? Uma relação hipotética, uma ocorrência hipotética dessa ideia de prevenção. Olha, já que vai ocorrer, que pode ocorrer, então a gente já manifesta de uma vez aqui para haver uma prevenção. Concorda comigo? Tranquilo. Então, iriam ocorrer, ocorreriam, iam ocorrer. Essa locução verbal modal, ela transmite a ideia, né? Justamente de hipótese, mantendo essa relação de hipótese ainda, tá legal? O iam no lugar de iriam ocorrer, né? No lugar de iriam. E também cabendo ocorreriam, numa boa. Agora, tem, Rô, dá para colocar o verbo simples ocorriam? Se eu coloco ocorriam neste contexto aqui, dá uma ideia de que a ação, ela é continuada no passado. Então, olha só, se eu colocasse aqui, ó, ocorriam, olha, ocorriam, tá? Vamos ver aqui, ó, o mais importante foi identificar focos de criminalidade para concentrar ali a ação preventiva. Foi possível assinalar áreas pequenas onde criminais, onde criminosos mais atuavam, onde se sabia que crimes ocorriam. Tomás, sempre ocorriam alguns crimes, né? Crimes ocorriam, mas aqui a ideia de prevenção. Então, crimes que iriam ocorrer, eles já faziam a prevenção. Concorda comigo? Então, concorda que ocorriam, transmite a ideia, é um pretérito imperfeito indicativo, transmite a ideia de uma ação continuada no passado, crimes ocorriam naquele lugar, e que ocorreriam, iriam ocorrer, iam ocorrer, transmitem uma ideia hipotética. Crimes que ainda iriam ocorrer, que ocorreriam, transmite uma hipótese. Então, realmente muda o sentido entre ocorreriam e ocorriam. Concorda comigo? Beleza. Então, ocorreriam, iriam ocorrer e iam ocorrer, transmitem a mesma ideia. Agora, ocorriam, transmite ideia diferente, né? Beleza. Como a questão falou, seria mantida a correção gramatical do período, caso a locução iam ocorrer, fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam? Bom, mantém a correção gramatical, sim, tranquilo. Mas apenas a substituição por ocorreriam, preservaria a ideia original de hipótese. Sim, preservaria a ideia original, que é a de hipótese. Já ocorriam é uma ideia de ação rotineira no passado. Então, é certa afirmação, tá legal? Então, ocorreriam, preservaria a ideia original. Mas, se colocasse também ocorriam, manteria a correção gramatical também, tá legal? Aí vem a justificativa da prova, da banca, né? Então, eu sempre vou colocar para você, cada questão a banca já deixou a justificativa, né? Do gabarito. Então, a gente vai até ler com você, tá? A locução iam ocorrer equivale a rigor a ocorriam e por isso a substituição por essa forma manteria a correção gramatical. Na realidade, o que acontece aqui, né? É uma locução verbal modal e você estudou na nossa aula de locução verbal que existe a locução verbal modal de intento futuro. Vão ocorrer, por exemplo. Isso vai ocorrer, significa o quê? Ocorrerá. Então, quando eu falo vai ocorrer, dá uma ideia de ocorrerá. É basicamente isso, tá legal? E aí, quando ele colocou aqui iam ocorrer, como emprega o pretérito imperfeito indicativo, ele fala a mesma coisa de ocorriam, tá? Ok, beleza. Tá legal? É basicamente isso que ele quis dizer aqui. Entretanto, o sentido no texto é de hipótese, como a gente mostrou, equivalente ao futuro do pretérito. Assim, a substituição por ocorreriam manteria tanto a correção quanto o sentido original. Dado o sentido do emprego da locução, a substituição pelo pretérito imperfeito, né? Não perfeito que ele tinha colocado aqui, alteraria o sentido a dar uma ideia de ação reiterada no passado, ausente no original. Então, aqui a banca vacilou na hora de escrever, né? Na hora de digitar. Não é ocorrer ou não é pretérito perfeito, é pretérito imperfeito, tá? Cuidado com isso aí. smacka excelente no outro mural. É sincero, eu quero ver o sessor também amanhã não tem poucos, A gente que está pensando luta slips, mim, ponente como eu quero ver, porque a gente tem como eu sei Obrigada, eu quero ver A CIDADE NO BRASIL